Música Dá licença? E aí, garoto? Desculpe incomodar, é que eu tô procurando um lugar pra morar E por que veio procurar logo aqui, hein? Bem, eu comecei pela Avenida A, mas tava tudo muito fora do meu orçamento Aqui as coisas parecem estar bem mais baratas, né? É lógico, aqui é Avenida Q De Quinta Olha, tem uma placa de alugas bem ali Ah, você precisa falar com o zelador Deixa que eu chamo ele, hein? Ah, valeu Ô, Gary! Tô indo, tô indo Ai, meu Deus, é o Gary Coleman Aquele neguinho do seriado de TV Ele mesmo Sou o Gary Coleman Ligança da TV Já fui celebridade Mas agora você vê Eu cresci e agora Ninguém quer mais saber Tô aqui Nessa espeluca, eu sou zelador Que merda cê tá Você ganhou Que merda cê tá Tô até mais tranquilo aí E ainda tenho que ouvir piada Tô tipo Gary, faz aquela cara de neguinho retardado que você fazia? Que merda Que merda Que merda cê tá Na merda geral Sou eu que tô Na merda geral Você também Na merda geral Nós também Mas todo mundo junto Sofre junto Na merda infeliz Na merda infeliz Na mesma merda infeliz Até o nariz Até o nariz E não tem mais fim O único espetáculo nesse porte Que eu consegui ver Eu tava em São Paulo por acaso Foi a mudança de hábito Que os dois, né? Tanto ele quanto a Avenida Q São espetáculos oficiais da Brother Mas inclusive O de São Paulo Tinha uma estrutura Obviamente muito maior Muito mais caro, né? É um espetáculo Que custou 30 milhões de reais Pra se montar E você Como espectador Inclusive Só alguém que gosta De teatro Já é de ficar impressionado Em como é que vocês Conseguem fazer aquilo Porque é tudo ao vivo E não pode haver o menor erro Se não você Desando o espetáculo inteiro Porque é É pensar a música A dança A própria atuação Então depois Depois do mudança de hábito Eu imagino Nem que seja minimamente O que é que Plínio Passou Passou por ali Que coragem de encarar Porque você podia Inclusive Claro que não iria fazer isso Mas podia Ter sofrido ao ponto E ter desistido No meio do caminho Por achar que não Desse conta Daquilo ali Porque é muito grande E eu confesso que A minha primeira semana Eu morava Lá Eu fiquei hospedado Num apartamento Que era Era cobertura Tinha piscina dentro Um negócio assim Luxuoso E eu morava O apartamento Era tão gigante Que eu morava Com cinco pessoas Cada um tinha seu quarto Eu mais quatro aliás Eram cinco pessoas Num apartamento Cada um Eram cinco quartos Assim com banheiro Com tudo Era gigante A estrutura E nessa primeira semana Eu entrava no meu quarto Eu lembro que eu entrava No meu quarto E ficava assim Eu ligava Mandava whatsapp Para meus irmãos Para minha mãe Dizendo Eu acho que eu vou desistir Porque eu não sei Se eu vou aguentar não Porque é pesado Eu ficava com dor de cabeça Eram oito horas de trabalho A gente entrava De uma da tarde Até oito da noite Depois Tinha fisioterapia Depois tinha Como é? Pilates Esses negócios Tinha um trabalho corporal Que a gente fazia A gente tinha de tudo Era uma estrutura enorme E além de tudo Você fazia um comediante Que era outra área Que você também não tinha experiência Pois é É isso que eu digo Eu nunca fiz A parte da comédia Tive uma certa experiência No Alto da Liberdade Que eram uns anjos Assim vestidos de palhaço Mas não era Não era um negócio O time da comédia Eu costumava Assim Eu não tinha esse time Então Foi um trabalho De pesquisa muito grande Em cima do Brian De conhecer quem era ele Porque a ideia Do personagem É ele tentar ser comediante E não conseguir ser comediante E por isso ser engraçado Então É um grau É um grau assim De dificuldade muito grande Eu confesso Que eu chegava em casa mesmo Chegava lá no meu quarto Eu entrava Eu sentia a minha cabeça Desse tamanho De tanta informação Que eu tinha Sabe? Grande assim Muito dor de cabeça Eu deitava na cama E era só ligando Eu não vou mais Vou desistir Vou ligar pra minha mãe Pros meus pais Sabe? Eu ligava pra meus irmãos E eles dando força Não! Tu tá maluco! Você conseguiu uma oportunidade dessa Você tem que continuar E foi assim Eu sei que as duas primeiras semanas Foi muito difícil Depois que eu comecei a pegar o ritmo E comecei a pegar as músicas Aí eu fui relaxando um pouco mais Mas sempre tenso na preocupação Sabe? Quando você tá em... Quando Você tava em cena Quando eu tava em cena Eu tinha... Eu lembro de muitas preocupações A estrutura do cenário Que eu tinha que subir por trás O momento que eu tinha que abrir a janela Aparecer na janela O momento... Assim... A troca de olhares Que a gente fazia Na... De ação e reação Com o elenco E ainda observar A maestrina lá embaixo Com a varinha dela Que eu dizia que era a varinha mágica Que se a gente errasse Ela soltava um raio dali Que ia lascar a gente Então ela... Lá embaixo pra dar o tempo E aí tinha uma música Uma música lá Que ela... Dava o tempo de um Dava o tempo de outro Dava o tempo de outro E eu tava lá naquele meio ali E ela dava o meu tempo Eu tinha que entrar no tempo certo E isso era uma tensão tão grande Você vê um momento assim Pequeno do espetáculo Mas que a gente tinha que ter Atenção na banda Atenção nas coreografias Atenção na marca de abrir Na estrutura No figurino Sabe? Nos personagens Era um negócio que foi pante Mas aí deu certo, né? Tanto o espetáculo foi Casa Lotada E deve voltar em cartaz Não vou falar do que é A peça musical em si Porque provavelmente a oportunidade De quem não viu Daqui de Mossoró Poder a Fortaleza voltar E ver em janeiro Isso, isso Em janeiro a gente Eles com um ano Assim, um ano De antecedência Eles já entraram em contato Já mandaram documentos Pra gente assinar Então em janeiro Ia ser esse ano Só que esse negócio de crise O banco que era O patrocinador oficial Não liberou Enfim, esse ai 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 Do mundo que a gente Tá vivendo aqui no Brasil Acabou que atrapalhando um pouco Mas aí em janeiro Já remarcou tudo de novo A gente vai pro Caixa Cultural A gente vai apresentar lá Vai ter todos os mesmos trabalhos De repetir os ensaios E há também a possibilidade De que ele viaje o Nordeste Circula, é Lá, quando a gente tava lá Tinha a possibilidade De viajar Até aqui pra Mossoró mesmo A produção falava muito De vir pra Mossoró Porque um dos produtores lá Conhece a cidade Não sei o que e tal Só que Algumas questões De estrutura do teatro Na época não tava Assim, na época que eles Queriam fazer os contatos Não estavam funcionando Questão técnica Que eu não vou entrar em detalhes Do teatro Não funcionava E aí acabou que Atrapalhando um pouco Mas tem Possibilidade de ir pra Natal Pra o Riachuelo Pra Recife Pra João Pessoa E sair descendo Eu ouvi falar até em Brasília Também Enfim Mas aí o próximo ano Quando voltar É quando eu acho que vai Voltar as ideias Da turnê E aí A gente tá com pouquíssimo tempo Agora Porque é muito assunto Nem dá tempo A gente conversar muito Você parte agora Esse mês de julho Você volta pra fechar Trabalhos em Fortaleza Você tá por lá Na sequência Você vai pra São Paulo Pra estudar cinema Isso Eu deixei de ir pra um projeto Pra fazer o Chuva Mas é um projeto Que eu fui selecionado também Que é o Brother Brasil Que é um outro projeto Que teve Fora esse daqui Que seria No caso O meu segundo Broadway Só que é o Brother Brasil Ele funciona Com o contato Da Brother Dreams Que é um workshop Vem pessoas De Nova York Pessoal da Broadway Fazer um trabalho Não sei o que Apresenta Apresenta algumas cenas E algumas pessoas São selecionadas Pra ir pra Nova York Um amigo meu até Que fez o Avenida Q Foi selecionado Vai pra Nova York Estudar E fazer alguns trabalhos Lá com o pessoal do musical Mas Além disso Em julho Agora eu tenho Um outro contato Com eles lá Que é relacionado a isso Agosto Provavelmente Eu estou indo Não sei se no início Ou no fim Ainda tenho que me organizar Mas é pra Um curso em São Paulo Que é de preparação De elenco Pra Trabalhar Em relacionado Ao cinema Que é um Grande sonho meu Que é Enveredar por essas áreas Do cinema Cada vez mais Não que eu queira Desligar do teatro Mas sim Focar mais Na questão do cinema Então é claro que Tudo isso mudou muito A sua concepção Do seu próprio trabalho Imagino também Que mudou muito Como você vê Como as artes Se relacionam Em Mossoró Esse assunto Pra outro programa Mas de todo modo Espero poder Vê-lo em janeiro Então Não, com certeza Já está convidado Independente De onde eu vou Quando eu for ficar O meu quarto O meu apartamento Que eu tiver lá Vai estar de portas abertas Pra vários amigos Eu quero é o ingresso Porque não é barato O ingresso musical Consigo Eu consegui Pra Alguns daqui de Mossoró Que entraram em contato comigo Pra Romero Consegui Pra Algumas pessoas Eu consegui Ingressos lá pra ele De boa Funcionou legal E eles foram Curtiram muito Marcos Leonardo foi Um monte de gente De todo modo Está dando pra viver de arte Fugindo a pergunta clássica Principalmente por aqui Em que você faz O que além de ser ator Como se não pudesse Trabalhar só com isso Fosse um hobby E não o seu trabalho principal Está dando pra ser O seu trabalho principal Pois é Eu gosto de dizer assim Eu fiz mecânica industrial Fiz petróleo e gás Estudei direito Dá falta concluir o curso Que eu quero concluir ainda Daqui pra frente Não sei Mas a arte Me tem proporcionado Muitas coisas Na vida Desde viagens Desde objetos Desde conhecimento Assim Conhecimento de cultura Que pra mim É um dos principais Mas hoje Eu vivo só da arte Eu faço só teatro Teatro musical Escrevo textos Escrevo A gente tem um grupo Agora que a gente está fazendo Que é voltado Pra construção De curtas metragens De cinema E a gente está indo Muito por essa área E logo tem Muitos editais Que dá pra Que dá pra você Fazer bons projetos E sair divulgando Pelo país Pelo mundo Enfim Perfeito Obrigado pelo seu tempo A sucesso Obrigado E provavelmente Conversaremos Quando o espetáculo Reestrear Até porque você já vai ter passado Por outros projetos Até lá Então a gente já tem Mais assunto Pro fim do ano Com certeza Obrigado Plínio Parabéns Por seu sucesso Obrigado Assim a gente termina O primeiro de hoje Boa noite E até sábado que vem Música Música A CIDADE NO BRASIL